Veremos agora o read, que é ler todos os clientes, imprimir todos os clientes, localizar cliente por id, imprimir o cliente, contar cliente, contar cliente por idade, localizar cliente por idade, e localizar cliente por UF, e um select personalizado, veremos também o select através de arquivo externo, vamos ver tudo isso aí. Então, vim em manager, primeiro vamos ler todos os clientes, então eu criei uma funçãozinha, SQL vai ser igual, select asterisco from clientes, order by nome, R igual serve cursor execute, SQL, return r.fetiche all. Agora vamos imprimir todos os clientes, então eu vou criar uma lista igual serve.ler todos os clientes, é a função de cima, e vou imprimir, vou usar um formato personalizado aqui, Isso aqui você vê com calma lá no tutorial, é para deixar todas as colunas alinhadas, formate, aí vamos colocar o id, o nome, a idade, cpf, e-mail, fone, cidade, UF e criado em. Vamos criar um for c em lista, na lista que está lá em cima. Formate, e vamos colocar os elementos da lista, c0, 1, 2, 3, 3, 4, c5, c6, c7 e c8. Vamos ver como é que fica isso aqui. Python 3, from manager, db, importer, asterisco, c cliente, igual cliente, db, c imprimir todos os clientes. É, ficou mais ou menos a linha, acho que diminui o zoom um pouco, era para mostrar todos os registros. Agora vamos imprimir, imprimir um cliente localizando pelo id. Então vamos localizar um cliente, usando o seu id. Então r igual serve, db, cursor, execute, vamos criar aqui o select asterisco from clientes, where, e d igual interrogação, aí repara nessa vírgula aqui no finalzinho, viu, toma cuidado aqui. Return fetiche 1, vai retornar um registro só. E aqui a gente vai só localizar, agora a gente vai imprimir esse cliente. Então se o localizar cliente id for diferente de vazio, ou seja, se retornar alguma coisa, quer dizer, se for igual a vazio, desculpa, se for igual a vazio, então não existe cliente com id informado. Caso contrário, a gente vai imprimir o cliente localizado pelo id. Aqui a gente já vai continuar criando outras funções, contar cliente, cursor execute, aqui vai ser um select count asterisco from clientes, e vamos imprimir o total de clientes. 0 para pegar só a quantidade no começo aqui, def contar cliente por idade, vamos pegar aqui uma idade 50, por exemplo, então, cursor execute, vamos contar os clientes, where, idade maior que interrogação, o t que está aqui com a virgulazinha no final aqui. Clientes maiores que 50 anos, no caso, fetiche 1, vai retornar com os clientes. Então vamos ver como é que funciona tudo isso daqui. Python 3, contar clientes, 42 e fechar conexão. Localizar cliente por idade e por UF. Localizar cliente por idade. Localizar cliente por idade. Colocar idade de 50, localizar 50. Então o resultado vai ser o selfdb cursor execute. Select asterisco from clientes where idade maior que interrogação. t, vírgula aqui, fecha duas vezes. Clientes maiores que, no caso, 50, t anos. Vamos retornar todos eles. For clientes em resultado, fetiche all. Print cliente. Vamos já localizar cliente por UF também. Bem semelhante, ó. Só que aqui é um texto, né. Então tem uma string, tem que colocar aspas simples. Clientes do estado de. Aqui a gente pode mudar depois, tá. Criar o for cliente em resultado.fetiche all. Python 3. C, localizar cliente por idade. Colocou em 50, retornou todos os clientes a maior que 50 anos de idade. Pode ver aqui, ó. Agora localizar os clientes de São Paulo. Cadê? Todos de São Paulo. Um select personalizado, né. Quer dizer, aqui eu tô escrevendo um select na própria... Como argumento do método, já dentro do método. E apesar de que aqui tá Rio de Janeiro, eu vou fazer um exemplo mostrando que dá pra mudar isso daqui pra... Qualquer select que você quiser escrever, na verdade, né. Meu select. Agora eu vou fazer um select diferente. From clientes. Where idade menor que 18. Então ele retornou aqui, no caso só tem um que é menor que 18. Agora eu vou criar uma consulta feita a partir de um arquivo externo. Ler arquivo, self file name. Isso aqui é um arquivo externo, clientes no DLNSP. Onde eu tenho um select escrito lá dentro. Então eu vou ler esse arquivo e... Aqui eu tenho que usar um split, ponto split, ponto vírgula. Que a consulta foi feita a partir de um arquivo externo. Então eu vou dar um for. Com esse comando aqui, eu consigo ler várias linhas de comando que tiver dentro do arquivo. Pode ter vários comandos SQL aqui dentro, separados por ponto vírgula. É aqui, cursor.execute. For c em r.fetiche.ol Vai imprimir todos eles. E eu vou deixar gravando aqui também. Serve commit, que se quiser você pode escrever um insert lá dentro. Alguma coisa que dê para gravar, já fica bem genérico. Então aqui vai ser c ponto ler arquivo. Ele leu os dados do arquivo. Então eu vou mudar. Isso já é um aparelho também. Lá no stone. Quando ele conquistou para gravar e pintar é que? É, só isso.